Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Edu e estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera. Quanta gente nessa sala hoje. Que coisa bonita. É, rapaz, o negócio está legal aqui. Hoje a gente já vai apresentar essa galera toda que está aqui com a gente. Mas antes vou apresentar a próxima pessoa que é o William Arantes. Yey. Yey, porcaria. Yey virou a nova introdução do Will. Vocês perceberam aí, né? E eu curti, eu curti essa vibe aí, positiva aí. Eu curti. E como o Ramon já adiantou aqui, a gente está com a sala cheia. E é o quê? Episódio fim de ano. O que tem no fim de ano? Confraternização. Por quê? A gente falou no episódio passado. Isso que a gente faz confraternização nas empresas, né? As coisas meio... Aquelas coisas meio... Meu, às vezes... Como que eu posso dizer, né? Incômodas, às vezes. Faz as pessoas fazerem o que elas... Vocês são vergonha alheia, né? É isso. É isso que a gente vai fazer aqui nesse episódio, né? Então, nós convidamos todas as pessoas que participam, né? Desse podcast maravilhoso, né? Que entraram esse ano aqui, né? Com a gente e fazem parte desse time maravilhoso. Então, eu vou chamar elas aqui pra se apresentarem. Vocês já ouviram a voz delas, assim, durante os episódios. Mas vocês vão reconhecer aqui uma por uma dessas pessoas, né? A primeira que eu vou chamar é a Kate. E aí, Kate? Fala, galera. Beleza? Que é a Kate da Guilda de Frontend e do DevHealth. Olha aí. Tá vendo, ó? É isso. Multitask, né, Kate? É isso, né? É, tô aprendendo a falar. Você percebeu, né? Já chega aqui engatando. Já, já. Já chegou chegando já aqui, né? E junto com a Kate, temos também o Emílio. Fala, galera. Aqui é o Emílio. E bem, isso aqui que você tá falando que parece reunião de empresa, tá mais pra reunião de família de Natal, né? Que você não é convidado, você é obrigado aí, entendeu? Eu só queria dizer isso daí. O resto fica aí na cabeça de cada um. Falta só ganhar um presente que você não queria no Emílio Secreto. Exato. Você queria ficar em casa dormindo? Não, mas sua mãe te obriga. A sociedade te obriga a se reunir com quem você não quer. Mas tá tudo bem, vamos lá. É aquilo. Quem que falou isso? Acho que foi o Ramon no episódio passado. Ele falou que empresa você escolhe, família não, né? É isso, né? Exato. Você pode demitir a empresa da sua vida. Você demite a sua mãe? Seu pai? Não, né, mano? Mas enfim, deixa eu continuar aqui pra sair do Rage, né? E convidar a próxima pessoa, que é o nosso querido Mário Souto. E aí, Mário? Olá, pessoas. Olha eu aqui mais uma vez. Esse é o nosso querido podcast. Eu, pra fazer o contraponto aqui do Emílio, tô 100% alegria. Vamos que vamos. Ai, pronto. O nice guy, né? Olha o que a gente vai falar. Fala nada, viu? Emílio, alguém tem que compensar a história do Rage aí. Porque senão, todo mundo só sai puto daqui. Tem que sair o negócio todo, tem que terminar o episódio feliz. Mas é, mas Mário, Mário, eu não faço ninguém, mas não faço ninguém ficar puto. Eu só tiro o que está de dentro de cada um aqui. Que todo mundo fica assim, só fica escondendo. Emílio, o extrator de ódio. Mas enfim, eu tô aí, vamos lá, galera. Vamos que vamos. Muito bom. Vou continuar aqui a rodinha, porque senão a gente, esse episódio vai duas horas, né? Vou chamar aqui também o Rafael Faber. E aí, Rafa? E aí, gente, tudo bem? Cá estou eu, eu e a minha geladeira aqui. Como é que é o negócio? Uma baita de uma geladeira, bicho. Eu senti que pegou, eu senti. Alexa, abre a geladeira do Fabene. Não, não tá. E eu vou convidar aqui a próxima e última pessoa dessa lista maravilhosa, que é o William Martins, nosso querido Zóio. E aí, pessoal, beleza? Nossa, hein, filhão? É só isso mesmo. É só isso mesmo. Você vê que todo mundo só colocou... Sabe o que é isso? É que não tinha uma pauta do episódio. Se tivesse a pauta, ia ter uma frase ornando ali. Mas todo mundo só mandou o seu oi e parou por aí. É isso mesmo. Pois é, eu percebi isso aí também. Eu percebi, eu percebi. Desculpa a decepção. Tô falando que é reunião de família? Muito bem. A gente reuniu essa grande família aqui, né? Aquele clichê de empresa, né? Que eles chamam lá, nossa, meu time e minha família aqui, né? Para, Edu. Mas esse grupo de pessoas... Eu sinto o ressentimento seu quanto a isso. É, né? Sempre volto a falar disso, né? Mas enfim, né? Eu já falei. Eu falei no episódio anterior também que nem da minha família eu gosto. Então, fica dica aí. Rapaz. Nem da família eu gosto. Imagina da empresa. Sua esposa escuta isso aqui? Eu escuto. Um beijo, meu amor. Amo você. Aí, muito bom, muito bom. Ele não disse qual parte da família, né? Exatamente. Toda família tem as tretas aí, né? Fica no ar aí. Se você não define, é toda ela. É, é isso aí. Ó, cara. Família é pai, mãe e irmão. O resto que lute. O resto que lute. Muito bom, muito bom. E aí, nesse clima, né? Familiar de fim de ano aqui, que a gente vai iniciar esse episódio logo depois da nossa viradinha. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero ano e felicidade. Voltando aqui pro nosso episódio, né? A gente vai iniciar a nossa conversa aqui, nessa conversa de fim de ano, com nada mais, nada menos com o quê? Com aquelas reflexões, né? Do ano de 2020, né? Então, eu vou convidar vocês aqui a expressarem, né? O quanto que vocês... De planos que vocês conseguiram realizar, né? Pra esse ano de 2020. Ou, se não planos, mas coisas legais que aconteceram com vocês, assim, né? No geral, você fala, pô, esse ano aqui de 2020, embora tudo, né? Embora uma... Ah, poderinha aí no meio, né? Que surgiu, né? Embora isso tudo, eu tive essa parada legal aqui desse ano, que foi bacana. Ou, do tipo, putz, não foi tão legal esse ano pra mim, por causa disso, disso e disso. Então, abram vossos corações aqui na nossa... Nosso momento reflexão, devem na estrada 2020. Você quer começar com coisa boa ou coisa ruim? Fique à vontade, meu querido. Se você abrir a boca, com certeza você vai fazer coisa ruim, né? Nossa, gente. Ô, louco, que isso? Começa com o Emílio, que aí a gente termina a passão. Exato, boa. Mas, ô, Zóio, Zóio, é 2020, irmão. É 2020, você quer coisa boa aonde? Eu, hein? Que ano que você tá vivendo? Cara, você tá vivo, cara. Ah, isso é o normal. Teve chuva de gafanhoto, teve tudo esse ano. Teve início de guerra também. O ano começou com início de guerra. Coisa boa. Pelo menos pra mim. Paguei minhas dívidas. Olha só, que beleza. Ficando em casa. Olha isso aí. Olha só. Aê! Pagou o boleto. Não, não. Cara, você faz parte de 2% da população brasileira que não tem dívidas, cara. E ainda você tá reclamando. Não, não tenho agora. Não, não. Pera, calma. Eu continuo tendo. Só paguei uma parte. Paguei as antigas, né? As antigas. Paguei as antigas. Vamos retirar as palmas. Olha só, não saí de casa. Não saí de casa. Não gastei dinheiro com Uber, com busão, com as coisas, entendeu? Aí foi economizando. Aí eu consegui pagar. Aí entorrou tudo aonde? Comprou a coleção de Inverno e Verão da Adidas? Calma. Da Adidas. Toda linda. Toda linda. Toda linda. Não, 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 não. O meu... Olha o meu Instagram e veja lá. Olha lá. Emília Yofi, confira lá a coleção da Adidas 2020 e seja feliz, ó. Mas é verdade. A primeira vez que eu entrei no Instagram do Emílio, eu falei, gente, que que é isso? Que pessoa maníaca é essa? Detalhe, a Adidas não patrocina nem esse podcast nem o Emílio, tá? Só pra deixar claro aqui. Isso, boa. Obrigado, obrigado. Mas tem espaço para tal, hein? Não, na verdade é o contrário. O Emílio patrocina a Adidas. O que eu faço, o que eu faço é pegar o cupom, assim, e se prender as pessoas que querem. Eu ajudo, na real. Mas tá bom, não tem nada de mais, não. Mas, ó, paguei dívidas, comprei roupa da Adidas, mas o Era Part, a outra lá. Tá vendo? Até o Zóio tem aí, ó. Mas pega da Originals. Vamos lá, beleza. O ponto que eu vou colocar assim, que no final de 2019 eu topei a proposta de mudar de empresa. E aí eu mudei, comecei em fevereiro, e logo fiquei duas semanas com o meu time, deu a pandemia. Então, assim, ao longo desse ano eu tive que trabalhar remoto. Foi uma coisa muito louca, eu não esperava, mas até que tá indo tudo bem. Então tem sido legal. Mesmo trabalhando com o Mário, tem sido muito bom. O Emílio, só fazer uma pergunta, só por curiosidade. Isso é uma meta recorrente que você tem de trocar de empresa? Cara, vou te explicar uma coisa. Como funciona o proletariado brasileiro que ainda continua no Brasil. Nossa. A gente precisa, a gente precisa ganhar dinheiro. Entendeu? Então como a gente faz? Se a empresa não olha pra você, onde você tá atualmente, eu vou esperar o patrão olhar pra mim? Não. Porque o patrão não quer. A meta do patrão é que não aumenta. Então você precisa corrigir a sua frase. Você falou que você precisa ganhar mais dinheiro. Porque dinheiro você já tava ganhando. Obrigado, verdade. Ganhar mais dinheiro. Então o que nós fazemos? Se naquela range, naquele range de dois anos, a empresa não olha pra você, você pega a sua mochilinha, dá um tchau pra todo mundo e segue. Porque afinal o nosso nicho de trabalho nos proporciona isso, né? Então é mais ou menos isso. Então eu mudei de emprego e tô feliz onde eu estou. Então tá tudo bem. É isso aí. Vida que segue. É isso. Muito bom. Muito bom. Olha, eu acabei de achar aqui as minhas metas que eu tinha... Eu sou esse cara que escreve resoluções pro próximo ano. Ai, eu também. Tô procurando aqui. Acabei de achar aqui as minhas metas pra 2020, cara. E eu vou te falar. Eu não vou mencionar as metas financeiras, mas as minhas metas aqui, tirando as minhas financeiras, foram um desastre, cara. Eu vou só alencar aqui. Palestrar em três grandes conferências e escrever três artigos. Isso não aconteceu. Baixar o meu peso para 86 quilos. Como vocês podem ver no vídeo aqui, eu não tô muito longe disso. Oh, em peso? Em peso eu consegui. Perdi seis. Tô feliz. Terminado o tratamento do dente. Ah, isso eu fiz. Boa. Isso é saúde, bicho. Como assim? Ah, não é meta pra 2020, não? Caramba. Tu cuidar da saúde? Caramba, mas você conseguiu. Mas conseguiu. É justo. Deixa aí. Emílio, deixa aí. Deixa aí. Não é justo. Não, beleza. Não, aqui. Arrumar minha papelada pra legalização. Também tô todo cagado. Tá ilegal? Dominar a linguagem Rusty e WebAssembly. Nossa, eu tô tão feio, cara. Eu tô... Esse é 2020, pra mim, eu não consegui fazer nada do que eu proclamei. Não, pelo menos você conseguiu fazer uma lista. Coisa que eu nem faço. Porque eu já sei que eu vou falhar. Então eu nem me coloco na expectativa, entendeu? Eu já vou no freestyle. Não, mas ó, 2019 de cinco metas eu atingi três. 2020, só uma. Tá bom, pô. O segredo é não ter expectativa. Não vamos trabalhar com meta, né, cara? Assim que a gente divide. A gente dobra ela. É isso. É isso. Muito bom, muito bom. Olha aí. Tivemos já duas pessoas falando aqui das metas e das coisas, das realizações desse ano, né? Quem é a próxima pessoa que vai se aventurar aqui, né? Eu vou mandar aqui. Vamos lá. Brilha aí. Tô falando aqui, enchendo o saco. Tô na... E aí, milho. Agora é só revanche aí, ó. Eu, tal como o Will, eu descobri que eu tinha anotado aqui também. E aí, cara, tinha uma que era... Vim morar na minha própria casa e imobiliar tudo bonitinho aqui. Consegui esse ano sair da casa dos pais. Tô morando aqui agora no meu apêzinho. Passei da ponte ali. Troquei de Itaquera. Tô aqui no... no Centrinho agora de São Paulo. O que mais que a gente tem aqui? Cuidar mais da saúde, fazer mais exercícios. Bom, quando você não pode sair de casa e o mundo tá tristeza e você não tá animado, fica muito difícil de se empolgar pra fazer exercício. Kate que ajuda a gente aí, Fabinho. Aí, deixa eu ver o que mais aqui. Eu queria aprender a dançar também, não aprendi, porque, enfim, o ânimo não tinha. O que eu fui tocando foi as coisas do jeito mais leve, tentando sobreviver na medida do possível. De coisa ruim, eu peguei Covid esse ano, olha só. Fiquei sete meses em casa o dia que eu saio pra tentar distrair a cabeça sobre a Covid? Aglomerar? Não, não. Tipo, eu fui pra praia todos os critérios de produção possível, máscara e face shield até, e eu tô errado. Peraí, se eu fui pra praia de face shield? Face shield, foi lá e costumou. Fica no ar aí. Não veio ao caso, mas o ponto foi... Não, não, eu tô imaginando você agora de roupa de banho e face shield, cara. Não faz sentido. Deixa quieto, Will. Fica no ar aí. Verdade, né? O bichinho de sunga e face shield. Você tá baixando. Tem gente que ouve o podcast à noite. Emílio, você tá gerando imaginação demais. Deixa, vamos ter assim, mano. Então, mas a imaginação, a sunga, aquela sunga short escavada... Ai, não, gente. Continuando, o que mais de coisa boa teve? Eu não só participei pela primeira vez do Danie, que eu sempre ouvi o podcast, sempre quis participar, como agora faço parte do time aqui. Foi uma alegria imensurável. Muito obrigado pelo convite, galera. E o meu canal foi de zero inscritos a estamos chegando uns 15 mil aí esse ano. Então, eu tô só alegria que é uma dev soltinha e tá bombando. Ano que vem, agora, voltar a cuidar da saúde e tocar as coisas que a gente conseguiu conquistar esse ano, hein? Apesar dos pesares. Olha aí, olha aí, hein? Que bonito, hein? Bonito, bonito. Muito bom. Próxima pessoa aí da lista. Vamos lá. É, esse ano foi bem movimentado, vamos dizer assim. Apesar de ter sido o ano que veio a pandemia que teve bastante coisa ruim, pra mim, eu acho que foi um dos melhores anos da minha vida. Eu saí, tipo, do zero em muitas coisas e atingi muitos dos meus objetivos. Meio que sem querer a vida foi levando, mas consegui atingir. E eu também sou dessas que tem tudo anotado, porém, eu não achei aqui. Tava perdido em algum lugar. Mas alguma das metas era aumentar o meu salário, né, na empresa que eu tava. Não consegui lá, porém, eu consegui na última empresa que eu estou. E isso, pra mim, era uma das metas até o final do ano, conseguir. Outra meta era realizar o front-samp online. Foi um baita de um desafio. Também foi um puta de um sucesso. Agradeço aí todo mundo que ajudou. Inclusive, o DNI participou. Foi onde a gente anunciou a minha entrada, que também foi uma conquista. Eu escuto o DNI há muitos tempos. Também era muito fã. E também já participava... Eu participei em alguns episódios há alguns anos atrás, né? Então, tá aqui também é uma realização pra mim. Não estava na listinha das metas, mas foi uma meta que surgiu do nada. Vamos dizer assim, foi uma surpresa pra mim. E a meta era conseguir tocar isso. Então, acho que à medida do possível, a gente está desenrolando, está sendo bem bacana. E deixa eu ver o que mais. Outra meta também que surgiu do nada foi eu conseguir arrumar um pouco minha casa. Porque minha casa era só aquela de morar. Você chega, dorme e vai trabalhar depois. Era basicamente isso. Eu ficava o quê? Seis horas em casa. Então, eu não tinha quase nada de estrutura e consegui reorganizar as coisinhas aqui. Montei um escritório, montei uma academia. Fui comprando algumas coisinhas que eu não tinha também. Então, foi uma meta espontânea que foi concluída com sucesso. Eu tinha algumas metas bestas, tipo, vender coisas que eu não uso mais. Vendi um monte de coisa, consegui uma graninha extra que eu não esperava. Inclusive, coisas de colecionador que eu tinha... Eu tenho mania de colecionar vinil, CD, essas coisas assim de banda. Resolvi desapegar, vendi tudo. Abri um espaço gigantesco aqui em casa pra um monte de coisa que eu ficava acumulando caixa também. Então, é uma meta besta, mas eu acredito muito naquela coisa de tirar o espaço do velho pra dar espaço pro novo, sabe? Então, era uma meta que eu tinha desde o começo do ano. E o que mais? Cara, essas coisas foram acontecendo bem espontâneamente, realmente. Eu troquei de empresa três vezes. No começo do ano eu tava numa empresa, no meio do ano eu tava em outra. E agora, no final do ano eu tô em outra. Não é uma coisa que... Super milho! Eu acho que eu sou recordista esse ano. Em busca do sonho, cara! É isso mesmo! Eu incentivo isso em busca do sonho. Chupa você que você é que não acorre, hein? Eu tô de olho em você, seu falso proletariado, safado. Não falo nada, eu só zoo. Eu fui recordista de troca de emprego. O primeiro, eu saí meio na surpresa, assim, eu não sabia que ia sair. Segundo... Saíram com você. Saíram comigo, exato. Foi uma baita de uma surpresa, inclusive. Não tava esperando de jeito nenhum. Mas, enfim, saí, fui pra uma melhor. Também fui bem feliz lá, era uma empresa muito bacana, só que surgiu a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que eu queria muito, há muito tempo, que a gente já tinha trabalhado juntos, e um negócio totalmente novo, e uma puta de uma oportunidade de crescer na minha carreira. Então, eu meio que saí pra ir em busca de um sonho. Então, eu termino o ano no mega feliz emprego, ganhando bem pra caramba, e com um time legal, com um chefe que confia em mim de olhos fechados, eu também confio nele de olhos fechados. Então, cara, só sucesso. Também, minha mãe tá com saúde, meu pai tá com saúde, consegui dar algumas coisinhas pra eles, que eu não consegui outros anos. Primeiro ano também que eu tenho uma reserva financeira e eu invisto. Então, cara, sucesso. Ano passado, pra quem não sabe, Pronto e Sampa me deu prejuízo. Você que acha que organizar evento é só com amor? É. Ano passado, Pronto e Sampa me deu um puta de um prejuízo, não foi, tipo, 10 mil reais, foi muito mais que isso. Consegui pagar, paguei o último amigo recentemente, e só falo pagar os impostos agora. Impostos a gente, a gente vai arrumando aí com o governo. Ah, tem DARF, tem DARF. Tá tudo bem. Mas enfim, o ano passado eu tava realmente chorando por causa disso, não sabia muito bem o que fazer, e eu tinha prometido pra mim mesma que esse ano eu terminaria sorrindo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, sucesso absoluto esse ano, apesar de ficar meio desgraçada da cabeça, deu tudo certo. Olha, nossa, eu acho que podemos encerrar aqui então, pessoal, é isso, né? As realizações. Tá tudo certo, era pra ser o último, exato, é pra ser o último que estourou. Aconteceu muita, muita coisa. Alguém, alguém aqui tinha que vencer pelo menos, né, cara? Pelo menos, isso é verdade. Agora eu tô trabalhando remoto pra sempre, olha que alegria, nunca mais pegar duas horas de transporte e ir de volta. Maravilhoso. Olha aí, olha aí, hein, caramba, bonito. E detalhe, você tem a sua academia em casa, ou você tem o controle financeiro? A Kate deu o break free na vida já. Não, cara, esse ano foi o meu ano, eu falei, eu fiquei meio desgraçada da cabeça? Fiquei, porque do nada você ter que ficar isolado, você não tinha estrutura nenhuma pra ficar em casa e tudo mais, é pra desgraçar qualquer cabeça e eu geralmente sou conhecida porque eu aguento o tranco, né? Cara, deu uma desabada aí, mas a gente é segura, leva tudo com otimismo, corre atrás de novo, enfim, foi sucesso, foi um ano bem legal, apesar dos apesares, né, dentro do meu contexto e é isso. Muito bom, muito bom, Kate, obrigado pelo relato do teu ano aí, né, muito bacana e, enfim, legal saber também que alguns planos a gente estava juntos aí, né, estávamos juntos nos planos aí, deve ir na estrada fez parte aí, né? Estamos terminando o ano juntos, né? Exato, muito bom, muito bom. Legal, vou continuar girando, girando, né, girando, a rodinha, das realizações do ano, quem que é a próxima pessoa aí que vai se voluntariar? Eu posso falar. Boa, boa. Eu não lembro das minhas metas, mas, uma, assim, não lembro de todas, mas uma, com certeza, era mudar de país, né, um negócio que eu já estava conversando com o pessoal da RV há alguns meses, e aí era uma meta ver se era possível, né, porque acho que a maioria das pessoas devem saber quando você aplica para um negócio assim, não depende só de você, né? Então, tem imigração, tem várias coisas aí que podem dar errado no meio do caminho, mas acabou dando certo depois de alguns meses e aí estou morando aqui nos Estados Unidos fazem nove meses, se eu não me engano. É, também, acho que igual o Emílio, cheguei no time direto remoto, nem fui para o escritório, cheguei direto no apartamento aqui, só que no meu caso é a mesma empresa, só muda de país, né, muda o projeto, muda tudo, não é uma empresa nova. E o outro objetivo era continuar os meus treinos do triatlon, eu tive que parar por alguns meses porque eu estava numa fase de comprar um sofá ou comprar uma bike, né, comprar um sofá primeiro, depois eu compro uma cama, né, mas agora estou de volta 100% até onde o inverno deixar, depois vai ser tudo indoor. Mas acho que é isso. Boa, muito bom. Eu entendi tudo indoor, mas é indoor, né, aí tipo, eu falei, então, mas dói também. Tá mais estranho. Dói também. Mas dói também, né, dói também. Muito bom, muito bom, legal. E agora, girando aqui, girando, girei aqui, próxima pessoa aí, quem é? Só sobrou eu, Ramon Will, então, eu estou deixando para o Will aqui, ó, mas ele não vai. Bota, vai o chefe, vai o chefe, Ramon, Ramon. Deixa eu ver, deixa eu ver os lamentos de um gerente do ano. Não, eu não sou gerente não, cara, eu estou de boa. Mas, eu tinha duas metas para esse ano, que era não matar ninguém e não morrer, acho que eu atingi as duas, tá bom. Então foi, porque esse ano, pelo amor de Deus, né gente, puta que pariu. mas agora, falando sério, eu tinha uma meta para 2021, assim, a mesma meta que o Faber, que era me mudar, acabei cumprindo ela em 2020, numa loucura total, me mudando no meio da pandemia, mas foi bem bacana, está sendo bem bacana, ainda estou me adaptando bastante, língua, cultura, tudo bem diferente, mas é isso, está bacana, está legal, e o principal é não matar e nem morrer, então estou seguindo. Cara, onde você está, são 10 anos para se adaptar com a língua, cara, você relaxa. E se eu conseguir, 10 anos para não só estranho, para entender são mais outros 10. Eu vou confessar que eu nem comecei a estudar ainda, então estou de bosta. É isso, é esse, boa. Eu gostei da cumplicidade, né, do plano, assim, porque parece aqueles planos de balada, assim, regras da balada, tipo, não matar, não morrer, e não ter filhos, tipo, é meio que essa é a regra do rolê, né, isso foi 2020 para a gente ainda. Muito bom, muito bom. Agora eu vou rodar aqui entre nós dois, amor, deixa eu ver aqui, ih, caiu você, velho, nossa, que surpresa, ai meu Deus, estou surpreso, tá bom. eu estava meio nessa vibe do Will, né, então, mas eu estava, não de não matar, porque eu não mato ninguém, só tenho cara de bravo, mas sou um amor, é isso, é isso que é a verdade, mas acho que o foco era não morrer, assim, eu entrei, na verdade, em 2019, eu acho que foi um ano muito bom para mim, aconteceu muita coisa, e ai eu estava meio no 2020, sei lá, eu estava com a expectativa baixa, assim, sabe, beleza, só vamos seguindo aqui, vamos mantendo, tal, mas ai aconteceu tudo, aconteceu toda essa parada no mundo ai, que mudou completamente, e coincidentemente, no meio disso tudo, assim, eu acabei atingindo alguns objetivos que estavam lá, tipo, um pouco mais para frente, assim, então, por exemplo, eu estava morando em São Paulo o ano passado, e ai esse ano, com tudo isso que aconteceu, essa pandemia, a gente resolveu dropar São Paulo, abandonar isso, com o cenário do trabalho remoto lá em cima, a gente acabou voltando para o interior, e ai, porra, moro numa casa muito maneira agora, e tenho minha própria piscina, mano, acho que eu estou muito orgulhoso dessa parada, é muito maneiro isso. Esse é que eu ia falar da minha geladeira, né, Ramon? Eu não falei nada da geladeira, eu queria só... Ele pensou em falar, não, não, eu tenho a piscina agora, né, eu deixo quieto. É aquecida? Não, aí também não, também não, também não é a coberta, não é a coberta? Mas nem é tão grande também não, assim. Mas também, vocês moram no Brasil, né, cara, não precisa de piscina aquecida no Brasil. Não precisa, não precisa, é gelado, é gelado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é uma tendência mesmo ou está acontecendo um êxodo de São Paulo para o interior? Porque, assim, a minha bolha, a minha bolha está se movendo para o interior de São Paulo. O aluguel que você paga no interior, você mora na mansão do Silvio Santos, velho. Eu fiz essa previsão no Dev Health, hein? Verdade, verdade. Verdade, verdade. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui, eu falei, esse foi um negócio que eu sempre conversei com os meus pais de ir para o interior, para um negócio, não eu, eles irem para o interior, porque a gente tem família em algumas cidades do interior de São Paulo e no Paraná. Eu falei para eles alguns meses atrás, antes até de existir em pandemia, porque eu acho que é um movimento normal quando você vai ficando mais velho, a tendência é você tentar procurar um lugar mais calmo. E aí agora com a pandemia, eles começaram a procurar. Não tem casa para alugar, por exemplo, em Atibaia, aqui onde alguns dos meus tios moram. É assim, não tem, não tem. Você vai em todas as imobiliárias, não existe lugar para alugar e as casas que tem para comprar já está duas vezes o valor do preço, porque quem tem compra, entendeu? Se você não quiser, outra pessoa vai comprar e é isso. Nossa, estou achando que eu perdi o bonde, que a minha ideia para 2021 era convencer a minha esposa de vender o apartamento e comprar a casa no interior. Olha o falha dessa também. Está bombando, cara. Eu moro em Daetuba, por exemplo, e aqui, meu Deus, é muita gente vindo para cá. É perto de São Paulo ainda? Mano, é muita gente. Aí tem tornado, velho. Aí tem tornado, tem tornado. Mó medo, para. Tem isso também. São Paulo tem trombadinha, São Paulo tem polícia que dá tapa na cara. Cada lugar tem um problema. É isso. Mas enfim, as minhas metas, eu não tinha metas, e aí a gente atingiu a meta aí, dobrou a meta, graças a Deus, é isso. E eu descobri também que ter piscina dá hora para caralho, mas é um trampo da porra, porque ela fica verde, apodrece, aí você tem que limpar, aspirar, jogar produto, é uma merda. Está na hora de treinar a sua Alexa para fazer essas coisas para você aí. Deve ter um tutorial no YouTube de como colocar cloro automaticamente. Mas tem, sabe o que eu fui ver? Eu fui atrás dessa parada, porque é uma merda, você tem que ficar todo dia lá. E aí os caras vendem uma parada que você liga no filtro, e mano, ele faz tudão sozinho. Tipo, você só liga e ele, mano, gira o bagulho sozinho, só que custa 5 mil reais. Ah! E tipo assim, custa 5 mil reais, e assim, não é qualquer filtro que você vai ligar. Doze vezes sem juros? Aí você bota lá, 5 mil reais. Você fala assim, ah, beleza, tem que trocar o filtro. Ah, quanto que é o filtro? Ah, o filtro é mais de 2.500. Ah, legal, mas agora tem que trocar a bomba também, porque a bomba não vai aguentar. Ah, quanto que é a bomba? Ah, a bomba é mais 1.800. Aí, cara, isso é brincadeira aí, ó. É, faz sentido. É, cara, mas é isso daí. É o luxo, é o preço do luxo. É, mano. Muito bom. Ah, eu, isso é uma vantagem de ter casa alugada, porque aqui eu não preciso gastar nada com essas coisas. Os donos da casa se viram com tudo isso. Então, tipo, segunda-feira vem o cara limpa a piscina, quinta-feira vem o cara limpa as folhas, você não precisa... Tô louco. Diferente do Brasil, hein, cara? Pô, velho, minha casa é alugada também e não tem ninguém que vem lhe passa um pouco aqui, não. Tive que arrumar o quadro de força aqui esses dias? Foi um inferno pra conseguir provar que o bagulho ia pegar fogo? O dono da casa não arruma, não? Depende do que for, né? O que é isso, Zóio? Você saiu daqui, bicho. Sabe como é que é? Aqui é Varsham. Para com isso. Aqui a gente não chega com o Tesla, para nessa garagem dos irmãos da obra, aí de repente tem alguém fazendo pra você os bagulhos, entendeu? Aquela bancada de quartos que você tem ali, ó, na cozinha. Aqui é pedra de chão, mano. Para de pipa da pia. Assim, não. Não, é uma história. Aqui em casa é poço, porque não tem água, né, encanada. Então tem isso, assim. É um puta bairro de fresco do caralho e não tem uma porra de uma água encanada. Tipo assim, o poço é a piscina ou...? Não, não. Já foi a piscina. Já foi. Já foi porque tiveram os problemas com o poço e aí até resolver o problema do poço é tirar a vaga da piscina. Então já aconteceu isso aí. Mas mesmo assim, no poço... E, mano, eu tive que falar com umas oito pessoas diferentes, porque ninguém queria vir arrumar. Os caras, não, tô meio sem tempo aí. Não vai estar dando pra ir, não. Aí você ligava pro cara, o cara, não, então, pô, tô sem carro e tal. Ah, mas você mora onde? Ah, mora a 50km daí. Não, mas... Mano, oito pessoas. Até o cara vir aqui olhar, juro. Não tem Yelp aí, não, pô? Ah, mano. Cat ninjas, cat ninjas. Mano, é assim, ó. É um poço caipira, velho. Peraí, qual que é a diferença com o poço caipira? Tem um chapéu de pala no topo? Não. A primeira diferença... Caralho, eu tô... Eu estrapolei tudo, mas é fim de ano mesmo, foda-se. A primeira diferença é a profundidade. Um poço caipira tem até 25 metros. Depois do poço caipira é um poço artesiano, que vai até... O mínimo é 60, 80 metros. Só que o que acontece? Não se fazem mais poços caipiras, porque você não pode mais furar, porque você fura direto num lençol freático. Você tem que passar dele. Só que esse poço que tá aqui foi feito há 20 e poucos anos atrás. E aí, assim, não é nem permitido fazer mais. Então, assim, não dá pra você chamar uma empresa, tá ligado? Porque vai vir aqui e dá conta, porque ninguém nem faz mais. Aí você tem que... Depende do tio, do senhorzinho de 93 anos, já que tá todo derretendo, pra vir aqui, meter uma corda de plástico, descer no poço manualmente lá e ir com uma pazinha lá e arrumar a parada, tá ligado? É isso. E todo esse trampo pra morar numa casa com piscina, bicho? Fecha esse poço aí, pô. Mano, eu não sabia, velho. Eu não sabia. Eu nunca tive poço. Quando falaram assim, pô, poço, eu falei, caralho, que foda, eu não vou pagar água, tá ligado? É isso. Mas e o dono da casa? O dono da casa não tem o Batman do poço que desce lá e arruma as coisas? O tiozinho, o tiozinho abandonou, mas não posso ir, não. Fala com outro cara lá. Rapaz, mas como você vai alugar uma casa, você tem que perguntar se é água encanada? Não devia ser padrão, não, aí? Não, aqui não. Ah, amigão, você mora em São Paulo, né, fião? Essa parte da cidade, não, porque aqui onde eu moro é um condomínio de chá, cara, você tá ligado? E tipo, não tem. Os caras meteram o foda-se falando, não vai ter água encanada aí. E agora, tá aí, né? Não tá aí. Entendi. Não, é porque a minha surpresa por ser um lugar com piscina, geralmente, né, já dá uma subidinha, tem uma água encanada, acho que é o mínimo, aquela coisa toda, entendeu? Ou você vai lá no poço, pega o balde, joga na piscina e vai enchendo? Não, lógico que não, né, caralho? É encanada, só que encanada dentro do poço, né? Caralho. Paulo, acorda todo dia de manhã, vai com o balde. É, parece que a gente foi para um podcast sobre... Deve House, Deve House. Trabalho, exato. Deve House. Do Yourself, né? Tipo, a gente entrou aqui, né, a categoria de faça você mesmo, mas, enfim, eu acho... Metas! Vamos terminar essa rodada, né, que faltou eu, né? Só faltou eu que falar das metas do ano. Ah, você quer fechar? Deixa eu... Vou fechar, vou fechar. Então, eu vou fechar falando que realmente também não tive metas em 2019, falei, ah, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? Mas o que eu estava pensando é realmente buscar um lugar que eu tivesse mais paz de espírito para trabalhar, né? Que eu acho que todo mundo busca isso no geral, assim, né? Tem um lugar que você fala, pô, deixa eu trabalhar aqui, né? Fazer meu trabalho, né? Vou aqui fazer meu trabalho. E é isso. E eu tenho conseguido, tenho conseguido o que eu tenho buscado e acho que uma das realizações, assim, desse 2020 é essa, assim. No geral, eu não mudei de casa, né? Muita gente mudou de lugar. Eu realmente tive que... É, que nem o Mário comentou aqui no chat aqui que a gente tem, quando a gente está gravando aqui, ele falou, está gravando no quarto da filha, né? Eu já me apossei do quarto da minha filha, né? Como escritório. Esse foi um feito, né? Fiquei para convencê-la de que o papai precisava trabalhar no quarto dela, de onde ela brincava. Foi realmente complexo aí, né? Foi uma negociação. Mas... É, no fim, acho que esse ano foi um ano também de aprender muita coisa interessante, assim, né? Coisas fora da minha bolha, assim, né? Do que eu estava acostumado. E outras também voltar a velhas práticas, assim, no sentido de conhecimentos antigos que eu tinha e colocar de novo em prática nos times. E acho que foi um ano meio que permeando essas coisas, assim, no geral. Mas eu tenho... Esse ano, eu... Fimzinho de 2020, eu já abri um Google Docs aqui que eu estou escrevendo aqui meu 2021. Como eu quero meu 2021. E aí, vamos ver se me ajuda, né? A ter mais uma meta um pouco mais, né? Definida do que deixar aberta e esperar que dobre, né? No fim de 2021, aí. Então, é isso. E eu acho que colocando esse último... Fechando aqui a filinha, né? A rodinha das metas. A gente vai para o nosso muralzinho e logo mais a gente volta com a segunda e última parte desse episódio, que é as realizações que a gente quer, gostaria para o nosso 2021, né? Então, já voltamos após o Muralzinho. JINGO BELL, JINGO BELL, JINGO BELL, JINGO BELL. Ah, cara, Simone. Sempre nessa época do ano que ela vem, cara, e traz esse calor no coração e na estação, porque a gente não tem neve nesse país. Exato, cara. A gente fala do Papai Noel aqui, né? Descer na chaminé. Mas que casa tem chaminé no Brasil, né, cara? Pois é, cara. Aí fica difícil, né, para o Papai Noel descer. Por isso que ele não vem, cara. Essa que é a real, né, velho? É verdade. Pode crer. E olha só, gente, já chegamos aqui no muralzinho de fim de ano, cara. Eu não aguento mais esse ano. Chega, cara. Chega. Já deu. Já deu, cara. Já deu. E assim, nos outros anos, assim, normalmente eu já tenho um mood pistola de janeiro. Ó, já tá vendo? Já nem sei mais. No mood pistola de dezembro. Entendeu? Esse é meu mood de dezembro. Agora, esse ano, então, eu tô mood full pistola. Então, quer dizer, essa hora, eu já tô assim, já deu, já deu, sabe? Já foi, já acabou. 20, já, sabe? Já passou hora extra já. Pois é. E pensar que muita gente ano passado falou 20 e 20? Número que vai dar sorte. 20 e 20, né, cara? Dois números iguais. Pá, pá, pá. Falei, mano, quem falou? Quem teve essa ideia, sabe? Tipo, quem? Fala, por favor. Tem que acabar o pessoal da numerologia. Um grande abraço pra vocês. Tem, tem. Um grande abraço pra todo mundo aí, né? Enfim, mas a gente chegou no nosso muralzinho aqui, tão querido e tão esperado pra quem acompanha, né? Por quem acompanha o Deve na Estrada desses longos anos. E, bom, a gente vai falar aqui daquelas empresas que apoiam, né? Fazem esse projeto acontecer, né, Ramon? Esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo há anos. Ele só é possível, né? E chegar com essa edição de qualidade aqui da Aerolitos, essa, diria assim, essa estrutura do site, o feed chegando aí no seu, né? Chegando lá, passando pelos cabos da internet, chegando no teu player favorito quando você tá ouvindo a gente agora. Só é possível porque algumas empresas financiam esse projeto e a gente vai falar um pouquinho delas agora. E o que falar da Revelo, né, Ramon? A Revelo é aquela... É a nossa parceira aí de anos já, né? Eu acho que já dá pra colocar assim como anos, né? E não mais meses, né? Então, a Revelo tá junto com a gente e a gente gosta muito da Revelo por conta da característica do produto, né? Que ela é realmente... Ela é interessante pro nosso público aqui, pra você que é programador ou programadora. Então, como que funciona, Ramon? Explica aí pra galera aí. Como que funciona a Revelo? Cara, a Revelo é uma plataforma muito bacana porque ela conecta as empresas que tem vagas disponíveis aí e estamos no momento do mercado aquecido. Então, fica a dica aí. Tem muitas vagas acontecendo aí, muitas vagas bacaninhas pra você com os candidatos. Então, você entra lá, faz o cadastro na plataforma, coloca suas informações, bota sua pretensão bonitinha lá e aí você começa a receber aqui, ó, contatinhos. Eu não consigo, eu não consigo fugir dessa analogia. Aí você começa a receber aqui os contatinhos aí das empresas pra fazer o seu processo seletivo. Então, se você tá procurando uma recolocação ou uma colocação, tá procurando uma vaga nova aí, tá querendo mudar de trampo, dá uma olhada lá na Revelo, dá uma considerada que a plataforma dos caras é, ó, bacaninhas. Exatamente. Quando você tava falando do contatinho, eu só consegui lembrar do Léo Santana com a Anitta, né, cara? Oi, te liguei, deve tá ocupadinho, né? Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu só consegui lembrar disso. cara, desculpa, minha mente, ela vai longe e volta, né? Então, quem sabe o contatinho é a empresa buscando você aí pra uma vaga sensacional através da Revelo. Então, entra lá, revelo.com.br. E o Stickers Devs, Ramon? O Stickers Devs tá sempre com a gente também, né? Aquela, é aquela coisa, né? Se não tem adesivo na sua máquina, não é você não é programadora nem programador. Essa é a verdade. É isso, né, Ramon? É isso que é verdade. Tem que colocar lá, porque, cara, você coloca o adesivo no PC, ele aumenta a produtividade, a máquina roda mais rápido, a memória dá um overclock, é maravilhoso, cara. Tem que botar, entendeu? Tem que botar. Vira sênior na hora. Vira sênior e palestrinha. É isso. Colocou adesivo, já era, já ganha a badge aí, né? Porque você cola, né? É um adesivo, é uma badge, né? Então, é isso. É isso. Mas tirando as brincadeiras aqui, se você quiser comprar adesivos, né, voltados aí à área de programação ou qualquer outro, né? Tem vários lá dentro dos stickers devs, mas você pode usar o nosso cupom de desconto, dev na estrada, e você ganha um descontinho lá no carrinho. Então, eu não vou falar quanto que é a porcentagem, porque você vai ter que descobrir lá. Entra no site, você coloca o cupom e plau, aí vai aparecer pra você. Beleza? É isso. E comprem, se comprar e botar alguma coisa, manda foto, marca a gente nas redes sociais lá pra gente ver esses badges maravilhosos. Muito bom, é isso mesmo. Acho que é isso então, né, Ramon? A gente tem essas empresas maravilhosas com a gente, suportando, e se você quiser também divulgar aí pra sua empresa, ou, sei lá, tem algum projeto seu aí que você queira divulgar aqui no Dev na Estrada, a gente tem o nosso Media Kit, você pode entrar em contato com a gente. Então, essa área do Muralzinho é pra você, empresa, ou, acho que mais é focado nas empresas mesmo, né, Ramon? Que querem divulgar algum serviço, algum produto, que seja voltado aqui pro nosso público, você vai ter as informações lá no nosso Media Kit, entra lá em contato pelo site ou pelo nosso e-mail contato arroba devnaestrada.com.br Bora voltar pro nosso episódio então, Ramon? É isso, vamos. Tem muito assunto bom aí vindo aí. É isso, vamos. 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 Voltando aqui do nosso Muralzinho, eu queria iniciar a rodada, eu vou fazer o contrário, né, vamos fazer agora quem foi o último começa, né, a falar sobre o ano 2021. Você tem marcado aí quem foi que falou? Eu tenho, cara. Eu, no caso. Tá ligado que é você, né? Ele, ele sabe que foi ele, né, porque nessa zona que a gente fez aqui pra acertar depois. Mas eu, então, pra 2021, eu espero ganhar mais experiência. É isso que eu queria. É meio abstrato, né? É meio estranho, né? Mas eu quero ganhar mais experiências diferentes, assim, das que eu estou acostumado. É meio que me arriscar mais, talvez. Tipo, aprender latim? Tipo, não sei se latim, né, porque é uma língua que talvez... Se encaixa no que você falou. Esperanto? Só os padres, talvez, usem, né? E eu não tô afim de ir pra área religiosa, não. Mas, não sei, é mais de conhecimento, assim, sair um pouco do meu lugar, sabe, de conforto e aprender uns troços diferentes, assim, e pôr em prática. É mais isso, assim. Eu tô querendo... Me desculpa, mas tá parecendo muito coach, cara. Não, mas é aquela coisa assim, ó. Vou dar um exemplo. Eu... Você sabe uma linguagem, certo? De programação. E aquilo paga suas contas, aquilo te mantém, aquilo te... Sabe? Você gosta daquela linguagem, você tá performando bem, assim, em termos de olhar pra um problema e resolver com ela, certo? Essa é uma definição. Ok. O que eu quero é... Deixa eu ver umas outras paradas aqui diferentes, assim, sabe? Tipo, pra minha carreira, assim. Deixa eu ver uns outros lances, assim, que eu não estou confortável, eu vou precisar sentar minha bunda na cadeira, dar uma estudada, sabe? Até fazer algum curso, procurar alguma parada diferente, assim. Mas mesmo na mesma área que dentro de atuação minha, assim, né? Não é nada, assim, do tipo, ah, agora que eu sou... Que eu tô como gerente de tecnologia, agora eu vou ser, sei lá... Designer. Designer, né? Não é isso. É dentro da minha área de atuação, mas tentar buscar um escopo diferente de atuação, assim, sabe? É mais um desejo que eu tenho, assim. Achei bonito. Muito consciente, né? Bem, que bom que tá gravado aí, né? Pro final do ano que vem a gente olhar e falar, é, e aí? Final do ano que vem a gente volta, né? Cara, mas posso falar uma coisa pra você? Posso falar uma coisa pra você? Foi tão vago que ele pode chegar aqui daqui a um ano e falar qualquer coisa e cumprir a meta dele. É, eu fiz. Aprendi a andar de bicicleta, ser rodinha. Pronto, conseguiu. Mas se ele não souber andar de bicicleta, vai ser explorar um novo caminho. Enfim, tem muita... Tá legal. Ser ciclista, né? Ser ciclista, por exemplo. A primeira sabonetada pra 2021. Boa, boa. Mas foi muito. Mas foi muito. Sabonete molhado, cara. Eu quero ver quando chegar os próximos aí. Eu vou puxar o próximo pra ver como vai ser aí. Aí vocês me julgam com mais propriedade, né? Não, já te julguei. Não tem problema. O próximo é o Willian aí, Willian. Você, cara. Não, Ramon, né? Ramon. Você, Ramon. Vai lá. Só eu, só eu, só eu. Cara, assim, eu vou seguir o meu mood. Não vou fazer muito pano, não. Mas meus objetivos vão ser muito mais uma vibe aí de continuar vivo, né? Porque cada dia tem mais arrombado nesse mundo. Então, a meta é continuar vivo. Mas, e... Posso te interromper? Desculpa te interromper, mas assim, falar... Pode começar. Pode me interromper. Não, ó. Se você... Qualquer meta que você tem pro final do ano, pressupõe que você vai estar vivo. Porque se você morrer, não adianta ter a meta, né? Faz sentido. Depende. Você não sabe se uma das minhas metas é descobrir se tem vida após a morte? Exato. E se as metas dele tá após? Como faz? Nossa, que... Esse é o cara. É isso, mano. É isso. Trucou bonito. Trucou bonito. Se eu quero falar com o Chico lá. Fala, e aí, Chico? Porra é essa? Fica todo mundo botando. E limpar a piscina, hein? Mano, esse aí já abstraí da minha vida. Já desisti. Já aceitei minha derrota. Aceitei minha derrota. Mas, enfim. Então, continuar vivo, né? E caso continue, eu quero ficar de boa, mano. Assim, eu quero... Assim, do 21, eu quero ficar de boa. Quero fazer meu trampo, sabe? Quero fazer meu trampo. Quero ficar de boa, fazer meus bagulhos. E é isso aí, mano. Quando eu não tenho nenhuma meta audaciosa... É muito pai de família. Se nesse meio do caminho der pra ganhar mais dinheiro, cara, eu tô aceitando. Mas, até lá, quero só fazer meu trampo e ficar de boa. É só isso, cara. Essa é a minha meta de 2021. Muito bom. Muito bom. Justo, honesto e direto. Muito bom. É isso aí. Viu, Edu? Não mudou muito, não. Fui sabonetado também, mas beleza. Fui sabonetado também. Tipo, se eu começar esse ano e terminar o outro, tá tudo bem. É, tipo, é isso. Eu vou te falar, é uma bela de uma meta, né, cara? Se você morrer no meio do caminho, não vai ser legal. Então, se eu conseguir começar esse ano, terminar o próximo, e eu estiver empregado pagando as minhas contas, e uma saúde mental ok, fui realizado, entendeu? Então, a gente já ouviu do Emílio? Emílio, você quer... O quê? Mas, ué, você falou que ia seguir a ordem, irmão. Tá bom. Então, beleza. Vai lá, Will. Você agora. Ah, eu tô na mesma que o Ramon aí, cara. Vou bater a minha meta pra 2020, que é não matar e não morrer. Então, vou seguir nessa. Acho que eu tenho uma meta de aprender, pelo menos, a pedir pão na padaria. Pedir meu prato de comida. Caralho, na Alemanha ainda. Que é difícil. Mas eu posso ensinar. Eu preciso de um brotar, por favor. Nossa, que internacional. Eu entendi o pão. Eu entendi que era pão aí, ó. Caralho, sambou na cara mesmo, você é louco. Não, eu morei três anos lá, né? Pelo menos saber pão, eu sabia, né? Chegando ao restaurante, fala uma palavra errada, pede uma dose de whisky em vez de um refrigerante, né? Tipo, é isso. Mas é isso, assim. E nesse caminho de não morrer, principalmente, eu comecei uns planos de ser um pouco mais dev health aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Audiência presente. Já faz aí um mês e meio, já perdi 10 quilos, então vamos seguir. Poxa. É nada. Aí o Inga. Parabénsinho, cara. Orgulho do Dev Health. Caralho, chupa vocês aí. A geladeira do Fabene piscou as luzes ali, você viu? Eu não vou... Eu não vou falar que eu vou chegar aí no nível do Fabene de ser triatleta, mas sei lá. Quero pelo menos correr o meu 5K aí no final do ano de 2021. E aí, e outra coisa importantíssima é ir fazendo aos poucos aqui e convencendo as pessoas de que outro mundo é possível e que a gente pode fazer a porra da revolução logo, pra acabar com essa merda desse capitalismo. Então é isso. És la revolucion. Caraca. E aí? Caraca. Olha só, hein. Nossa reunião. Nosso podcast. Não, não acaba com o capitalismo não, por favor. Nosso podcast. Nosso podcast. Não faz isso não. Outro mundo é possível, Will. Outro mundo é possível. Bom, mas pelo menos o William, pelo menos vai conseguir, tem mais chance de terminar o ano do que o Edu e o Ramon. Pelo menos tá se exercitando, cuidando da saúde, entendeu? Você não sabe, nossa, cara, pra que isso, velho? Nossa, é gratuito. Nossa, gente. Cavalo. De graça. Nossa, velho. Você não sabe se eu acordo às 5 da manhã pra nadar na minha piscina que eu não sei limpar? Ah, é verdade. Desculpa, você acorda pra encher a piscina com balde e pra depois nadar. Tirar a água do poço e pôr na piscina. True story. Tem o Mestre Miyagi as a Service que fala, tira água, bota água, tira água do papo. Só quem, mano? Ixi, aqui é só... Vamos, vamos pra próxima, vamos pra próxima pessoa aqui, né? Já falou o Will. É a Kate. É quem agora? Sou, sou eu, sou eu. Vou confiar no Mario aí, vou confiar em vocês aí, é a Kate. O Will falou sobre acabar o capitalismo? Faz isso não, cara. Cara, muitas das minhas metas são materiais. Bom, eu tenho muitas metas. Ainda não parei pra escrever e falar o que é prioridade ou o que é plus, né? Mas uma delas eu não vou falar porque eu acredito muito naquela de... Eu sou meio mística, né? Meio, como fala? Meio signo, sei lá. Se falar o creste zoio, é isso? Exato. Se falar não dá certo. Eu tenho uma grande meta que não é relacionada com a minha carreira, é uma meta material. E quando acontecer, eu falo. Mas é uma puta de uma meta que surgiu esse ano, assim, surgiu uma vontade esse ano que eu não tinha. Mas quando acontecer, eu falo. Vocês vão saber. Mas sei lá, de metas no geral, eu quero continuar crescendo na minha carreira. Eu falei, eu sou uma pessoa certamente ambiciosa. Onde tiver espaço pra crescer, eu vou crescer. Então, eu tô num emprego que vai me proporcionar isso. A gente já tá planejando. Inclusive, eu e meu chefe, a gente tá planejando os próximos passos da minha carreira. Acabei de entrar e já... O primeiro papo foi esse. É muito bacana isso. Então, na minha carreira, eu pretendo me especializar em algumas coisas da minha área. Então, ser realmente especialista. Eu não sei se em um ano eu consigo isso. Provavelmente não, mas já é um grande passo pro próximo ano. E, sei lá, aumentar salário também, porque aí eu vou conseguindo as coisinhas menores que eu quero. Ou aumentar também meu patrimônio, que é uma coisa que eu não consegui fazer até então, desde o prejuízo do front sampa. Tô conseguindo agora. Então, já comecei, né? Então, ano que vem eu tenho algumas metas financeiras que eu quero alcançar. E elas são metas realistas que, por maior que sejam, são realistas pra mim. Então, pretendo alcançar. E o que mais? O que mais? O que mais? Cara, fazer mais um front sampa, né? Eu sempre falo, ah, não vou mais fazer front sampa. Ano que vem ter mais um aí. Vamos ver se eu continuo com a mentalidade de não fazer ou vou fazer mais um. Não sei ainda. Mas vai ter mais um front sampa. O que mais? Cara, cheio de metas. Não consigo falar todas agora. Mas vou fazer uma listinha saindo daqui. Me deu aquele gatilho de fazer a listinha de 2021. E aí a gente começa a trabalhar ali quando começar o ano. Mas então, eu só queria voltar aqui um detalhe que me passou despercebido na fala da Kate. Assim, como assim o front sampa não deixa eu ser rica, cara? Isso é mentira. Ah, rapaz. O evento deixa... Eu vi boazes que estavam nadando em dinheiro. Eu também ouvi falar aí. Eu tô vendo aqui um dispositivo de arrefecimento atrás dela aí, ó. Que mantém ela super, super, como é que fala? Refrigerada. Na tempera refrigerada. Muito obrigado pela palavra, Emílio. E aí, ó. De última geração, cara. É, meu. O ventilador safado de 80 reais, gente. Um oferecimento Arno. É? Cara, já ouvi boatos de que teve gente da organização que comprou carro, cara. Eu não fiquei sabendo porque, né? A gente tá andando de ônibus ainda. Queria ter comprado carro, sim. Bora CPI aí, ó. Vamos abrir inquérito aí de investigação. Mas enfim, só queria deixar passar esse detalhe aí das organizações da Kate. Mas puxando aí da próxima pessoa da lista agora, o nosso querido Fabene. Boa, boa. Eu concordo bastante com o que o Edu falou. Eu também vou puxar um pouco pra esse lado mais abstrato aí. Mas tem algumas coisas ainda que eu tô tentando entender aqui. Porque cultura do americano é diferente, né? Eu saí de uma empresa de 100 pessoas na época, 110. A empresa é a mesma, mas então saí de um escritório de 100 pessoas, né? Trabalhando num time menor e vim pra um time que só o projeto que eu tô atualmente é do tamanho do escritório do Brasil. Então a empresa inteira aqui, a gente tá falando de quase 3 mil pessoas. Então é mais hierárquico, tem uma estrutura um pouco mais rígida porque o tamanho da empresa exige isso. E exige que a gente aprenda algumas coisas, né? Como lidar com as pessoas, como fazer piada na hora certa e o próprio cargo, né? Que eu tenho hoje, que eu sou líder do time, então mais pro lado das pessoas, mas não pro lado técnico. Exige um pouco de estudo também porque é bem diferente, assim. Eu senti um pouco nessa mudança. Mas acho que é um desafio legal. E da parte do esporte, né? Que é um negócio que quem me conhece eu gosto bastante. Eu tenho um objetivo de fazer pelo menos uma prova esse ano de triatlon. Vamos ver. Não vou fazer nenhuma loucura também. Me expor a qualquer contágio por, teoricamente, uma besteira. Mas se a vacina sair e as coisas começarem a voltar ao normal, o meu objetivo é fazer uma prova no ano de 2021. Ô, animal. Ah, aqui já saiu, pô. Olha só. Começou a vacinação essa semana, hein? É, então eu já vou pra aí e já faço a prova aí, então. Eu tinha o objetivo de competir esse ano. Cara, foi tudo por água abaixo. Daqui a uns dois anos a gente conversa de novo. Então, né? Já tem, pelo menos, ó. O Will, que tá na Alemanha, já já deve ter vacina. O Will, que tá fazendo exercício, fica vivo. Fabene aí, tá nos Estados Unidos. Atleta aí, vai ficar vivo. A Kate, tá sendo exercita, mas a vacina aqui não vai demorar pra gente. Tamo na roça. Então, assim. A lista dos vivos do ano que vem, tem três aí, dois. Tá tudo bem. Ó, Emílio, eu queria dizer que eu vou somar na lista dos que vão sobreviver com as minhas metas, hein? Olha só, hein? O otimista entre nós. Fala aí. Encerramos a do Fabene, é isso, então? Só pra gente ter um, né, um fechamento de se deu prazo. Enchuta, enchuta. Meta enchuta. Boa, Fabene. Ó, tamo junto, tá vendo? Vocês não criticaram o Fabene, hein? Só porque ele falou com uma voz mais grave, mais bonita. É, lógico que não. O cara tá todo centrado. Ó, cara, concentrado dele, essa geladeira. Deixa eu falar alguma coisa aí pra ele. O cara é a voz da razão, né, mano? Seriedade, seriedade. Tô de olho nisso aí, mas beleza. Vamos aí. Vai lá, Mário, manda ver. Bom, pra esse ano acho que teve um monte de bagunça, muita coisa que deu certo, muita coisa que saiu muito fora do controle, assim. Mas acho que o ano que vem, a meta inicial ali é, enfim, rolando vacinas e todas as precauções possíveis pra continuar mantendo. Andar firme de bicicleta ano que vem. Aproveitar, ter a ciclofaixa aqui perto de casa, fazer valer esse benefício que a sociedade provei pra gente. Junto com isso, tipo, acho que mais manter as coisas que eu consegui conquistar esse ano, sabe? Tipo, acho que muita coisa deu pra conseguir. Então, continuar participando podcast, continuar fazendo as coisas do trabalho, vai ter uns projetos legais pra fazer. E ir tocando numa forma de conciliar do jeito mais legal as coisas. E ir no canal, quem sabe aí, chegar nos 50 mil inscritos, quem sabe a gente não chega lá. Olha aí, fica no ar aí. Olha só, hein. Saúde em primeiro lugar e o resto vai, Mino. Isso aí. Saúde em primeiro lugar e dou letras que venham. Saúde é o que interessa, o resto não tem praia. Já diria o grande filósofo. Já diria. Diria. Muito bom, muito bom. Boa, boa, Mário. Isso aí, cara. Bom, continuando a nossa filhinha, vou chamar o querido Emílio aí, ó. O Zóio vai ser o último, então é isso? Ih, o Zóio lutou, lutou, lutou pra não ser o último. Acho que foi até o Mário falou pra não dar uma bad. Mas tá tudo bem, gente. Aqui não tem meta aqui pro ano que vem, não. Não penso nisso, não. Não quero me decepcionar. O lance de manter a sanidade é não ter expectativa com nada. Expectativa lá embaixo, energia lá em cima. Tá tudo bem, entendeu? Não sabe como vai ser esse ano. As pessoas não sabem quando vai vir uma vacina direita. É uma treta com o Estado, é uma treta com o Governo Federal. Então vamos fazer o seguinte. Mês a mês e tá tudo bem. Continuar empregado, pagando as contas, conta em dia, ajudar a família, dar um dinheirinho ali, pode pagar uma conta, ser feliz, joga um pouquinho. E tá tudo bem, entendeu? Profissionalmente, sinceramente, bem, pelo menos pra mim, acho que o importante é focar no trampo, dar o meu melhor, garantir a performance sempre que é esperada e tá tudo bem, né? E a sanidade mental. Vamos conciliando o trabalho e vida pessoal e tá tudo certo. Acho que isso é o mais importante. E vamos indo, né? Não adquirir novas dívidas, né? É importante. Porque já se livrou de uma, não vou fazer outra. Acho que isso é bom. Vamos lá manter no azul. E acho que é isso aí, cara. Eu não tenho muita brisa, não. Acho que é isso. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Boa, boa. Muito bom. Olha, você acabou de ganhar o prêmio Sabonete da Semana. Obrigado. Esse é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Não me expor com metas com as quais eu não vou cumprir, entendeu? É isso que eu quero. Tá tudo bem. Aqui tem de tudo. Pessoas focadas em metas. Tem pessoas que não querem metas. E assim a gente faz essa família de gente maluca que nós temos aqui. Tem gente que é preguiçosa. Tem gente que corre. Tem gente que tá emagrecendo. Tem gente que só tá ganhando peso. Tem de tudo aqui. É uma maravilha. E o ano que vem é isso. E o Mário vazou. É isso. É isso. É isso. Só queria dizer isso. Que a gente tava no meio da gravação. O Mário saiu assim. É. Agora que eu vi o chat que ele ia precisar sair. Ele precisou fazer uma parada particular. Ele teve que sair da gravação aqui. Mas foi engraçado. Porque do nada, na fala do Emílio, o Mário dropou assim. Pra você... E eu trabalho com esse cidadão ainda. Deixa ele... Amanhã. Amanhã eu pego. Olha, eu não culpo o Mário por ter vazado na sua fala, Emílio. A gente te conhece. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É que é seu amor. Talvez esteja na sutileza do que você falou, Emílio. Você falou é manter a performance como tá aí. Olha. Tem que ver essa sutileza aí. Olha só. É verdade. As mensagens subliminadas aqui. Dando um recado, né? Não tem essa de time de alta performance não, mano. O negócio é manter a performance onde ela tá mesmo. Alta performance, time de alta performance. Muito bom, muito bom. Então, só pra gente retornar aqui, né? O... Zóio, sua vez, cara. Manda ver. Agora é você, cara. Então, vai parecer sabonete, mas não é porque eu tenho netas bem definidas. Ih, já deu desculpa, já. Já deu desculpa. É engraçado, né, cara? Os outros não... Os outros é sabonete. Ele não. Ele não é sabonete. Garoto do ouvido. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vocês têm que parar com Black Interrupt. As minhas metas... Vai ser só sabonete, mas não são, porque eu tenho metas bem definidas para o ano de 2020. Que eu vou passar para o ano de 2021, porque eu não consegui nenhuma delas, a não ser uma. Que foi uma meta financeira e não veio ao caso. Muito rico. Então, as minhas metas vão ser sempre... Eu acho que, assim, eu não acho que eu não vou... Eu vou tirar a minha meta de palestra e de... Porque eu acho que ano que vem não vai rolar muito. Se rolar, vai ser remoto. E eu vou focar mais em artigo mesmo, ensinar remotamente. Que eu até estou gostando mais, porque... Eu não sei porquê, mas parece que você escala melhor quando você faz online, que muita gente pode ver, do que quando você faz em conferência, né? Essa é uma. Perder peso, eu preciso chegar aos 86 de verdade. Vamos ver se eu consigo. Obrigado, William. Agora você me deixou um pouco mais esperançoso. Já que você perdeu 10, eu também consigo. Como assim, cara? Já que você, né? Metabolismo acima dos 40, né, cara? Se eu perdi... Não, você é... Eu estou na beirola dos 40. Aí você acha que não consegue, você vê alguém conseguindo. Você fala, não, dá para conseguir. O cara conseguiu também, tá vendo? Boa, boa, boa. Só estou enchendo o saco, Suazai. Só cortar o Cheetos. Eu não como Cheetos. Ah, pronto. Está nos Estados Unidos aí, cara. Eu não como Cheetos, a gente cozinha... A pandemia fez eu adquirir uma nova habilidade, que é cozinhar em casa. Olha só. Minha casa, todo mundo cozinhava. Eu era o único que não cozinhava. E por causa da pandemia, eu comecei a cozinhar. E, para surpresa de zero pessoas, eu comecei a cozinhar algumas coisas boas. Olha aí, que bom. Esse final de semana, eu fiz um curry com o Aygu. Que chique. Que coisa maravilhosa. Eita, agora mandou um... Está vendo? Porque ele ficou... Eu vou mandar foto para vocês depois. Ficou gostoso, viu? Vai ser a capa desse episódio. É isso. É isso. Se eu mandar, né? Se você mandar... Eu memorizei o iFood, mano. Cara, se eu mandei meu áudio cantando, você vai mandar foto da sua comida. Manda, exato. Tá bom. Manda foto. O máximo que eu chego perto de curry, ou é um miojo em sabor de curry, ou o curry do sukiá. É o que dá. E o cara me manda uma dessa aí. Meu Deus do céu. Manter o meu emprego, que é muito importante. Trabalhar em time de alta performance não é fácil. E manter a minha sanidade, porque as pessoas que estão mais perto de mim já sabem que eu tive um problema bem sério de estresse esse ano, que acabou comprometendo a minha visão, né? Nossa, sabia não, Zóio. Pois é. Eu tinha umas lives que eu fiz careca. Ah, pode crer. Porque eu tinha raspado o cabelo pra... Porque eu tinha... Eu peguei... Qual que é o nome? É... Epizoster. Isso, Epizoster. Que é tipo uma doença que você pega, é... Que todo mundo que teve sarampo tem esse vírus, e aí depois quando... Em algum momento na sua vida só ia nadar de baixo. No meu caso foi porque o excesso de estresse. Minha humanidade baixou, o vírus pegou, mas só que o meu pegou no olho. Valeu. Aí eu fiquei com... Eu acho que ainda tem uma marca aqui ainda do... Hum, dá pra ver. Secatriz. E aí eu tive que raspar a cabeça pra não infeccionar, porque ficou tudo aqui na... E a infecção começou no olho. Caramba, mano. Mas, passei. Hoje eu fui no Magic, ele falou que tá tudo certo, eu tô... Tô zero bala. Quer dizer, zero bala depois do que aconteceu, né? Então, manter meu emprego, é... Sem perder minha sanidade mental. Importantíssimo. E é, eu acho que é isso. E jogar os jogos de videogames que eu tenho aqui, que eu tenho um... Eu acho que eu devo ter uns 10 jogos de videogame que tá lá lacrado ainda. Olha aí. É a luta. Isso precisa ser resolvido aí, eu também tô nessa aí. O PSN sempre faz eu comprar coisas que eu não vou... É isso. Jogar. É isso. E o problema é que o PSN te dá dois jogos de graça todo mês ainda por cima, pra atrapalhar, né? É a luta do pai de família, né? Tentar jogar alguma coisa. É isso. Quem quiser jogar um jogo de verdade, inclusive, me adiciona no Fortnite lá. De verdade, aí você pegou pesado. Alguém derrubou o Ramon, por favor. O que você falou é a verdade verdadeira. Porque quando você tem esposa e filho, jogar videogame é um verdadeiro desafio. Realmente. Caramba, que desabafo, né? É, cara. É, cara. Exato, cara. Não sempre tem alguma coisa pra fazer. Então, ó, eu vou jogar mais uma meta aqui. Vai. Ó, vou jogar mais uma meta aqui. Então, a próxima meta é não engravidar. É uma boa meta. É uma ótima meta, né? É uma boa meta. É a meta da minha vida, inclusive. Que entra naquelas regras do rolê que a gente falou no começo. Não matar, não morrer e não ter filhos, né? Aí você volta do rolê e tudo bem. Isso aí é padrão pra 2021. E aí, só pra gente fazer uns dois minutinhos aqui, né? Pra falar também do que a gente imagina pro Dev na estrada, né? No ano que vem, né? Pra galera que tá ouvindo a gente. Acho que a gente contou muito de nós aqui, né? Pra galera que curte o D&E. Mas eu acho que também tem um pouco dessa coisa toda. Do que vai ser o Dev na estrada no futuro aí, né? O que a gente sonha, o que a gente pensa também pra esse projeto. Que ano que vem fazem seis anos aí que a gente tá com episódios iner... Ininterruptos. Ininterruptamente? Ininterruptos. Ininterruptos, é isso? Não, achei isso, né? Nem é alemão. Não sei. Pedir pão, todo mundo pede. Enfim, mas... Demorou pra sair em português, pô. Exato, exato. Mas seis anos sem parar toda sexta-feira aí, né? Só nos fins de ano. Que inclusive, né? Até avisando quem tá ouvindo a gente. Vamos ter umas mini férias aí, né? Nesse último episódio. Obrigado, Chef. Esse é o último episódio de 2020. Olha aí, né? Já tô dando a letra aí pra vocês, né? É não remunerado. A gente... Oh, imploramos, imploramos. Pros caras poderem deixar a gente em paz. A única coisa que não para aqui, ó, é Dev Health, né? Dev Health vai continuar publicando no seu feed aí, né? Eu tive informações já privilegiadas aí de que o Dev Health continua sendo publicado durante o mês aí, no finalzinho do mês de dezembro. Eu acho que só uma semana, o Edu, a gente vai ter de férias. Olha aí, então. Uma semaninha aí. Alguém tem que ficar de plantão, né? Pra copinar. Alguém vai ficar um call aí, né? É isso, né? Mas enfim. E a ideia, bom, só pra gente abrir aqui com vocês também, algumas coisas que a gente tá pensando pra 2021. A primeira delas, né? Aí estamos aqui com... DNEConf. Olha, pensou uma DNEConf? Cara, isso aí é meu sonho. Desde quando a gente começou lá atrás. Ah, é verdade. Kate, dá uma aula pros caras aí desistirem, pelo amor de Deus. Olha, a Kate já é a CEO do Front in Sampa. Ela pode nos ajudar com isso aí. Mas enfim. Tem nome do Edu pra usar, nome do Ramon pra endividar. E vamos usar então. Endividar, caralho. Você viu aí, né? Eu tô safe. Pode ser do Ramon mesmo. Mas enfim, resumindo aqui, voltando aqui pro... O encerramento desse episódio, né? Que se eu deixar, vocês vão até madrugada aqui adentro, né? Mas a ideia do ano que vem é pra gente ter mais participação de outras pessoas dentro do Dev na Estrada, né? A gente discutiu esse ano, acho que deu super certo, né? A entrada de vocês aqui que estão nessa rodinha aqui, maravilhosa, né? De ter mais pessoas ajudando a gente com conteúdo, mais pessoas gravando episódios com temas diferentes, com temas mais técnicos, com temas mais focados em saúde, por exemplo, né? Então a ideia é a gente adicionar até mais gente aqui, outras guildas surgirem, né? Então esse é o plano talvez do DNI que a gente quer pro ano que vem, né? Além disso, né? Além disso, a gente tem um anúncio aqui pra fazer, né? Nesse podcast, de uma novidade que vai ser bem legal. E já também comemorando aqui o sucesso de um dos nossos projetos aqui, né? Junto com a Kate e o Fabene, o Dev Health vai ter o seu próprio feed, vai ser o podcast isolado do DNI. Essa é a grande novidade que a gente vai trazer aqui. A gente deixou pro último episódio aqui pra comentar. Mas, enfim, esse é um dos pontos que a gente tava discutindo, né? De quão sucesso foi o projeto, né? Em termos de pessoas ouvindo, pessoas interagindo, o conteúdo excelente também, né? Que a Kate e o Fabene têm feito. E vai ser aí o nosso novo projeto do Grupo DNI, né? Olha só, né? Quem diria? O Grupo DNI, né? Tá crescendo, hein? Você viu? Enfim, vou deixar vocês dois falarem um pouquinho disso aí também e ficarem à vontade pra comentar sobre isso. É, então é isso aí, gente. Vamos ter um feedzinho separado. A intenção é, inclusive, atingir mais pessoas, né? Hoje a gente tá olhando muito pra desenvolvedores, mas a gente acredita que tem uma área enorme pra navegar e trazer mais pessoas pra perto de nós, não só desenvolvedores, mas qualquer pessoa que se identifique com o toque de tecnologia e saúde. Então, isso vai ser muito bacana. E eu acho que é isso aí. Boa. É, acho que o objetivo é o mesmo. Continuar com a mesma ideia, tentar dar aquele empurrão nas pessoas, né? Pra gerar mudança. A gente não vai fazer curso de nutrição, né, Kate? A gente não vai se especializar em educação física. A gente continua trabalhando com tecnologia, mas eu acho que é bem o que a Kate falou e ela que puxou essa ideia. Por que não atingir mais pessoas que não sejam só desenvolvedoras, né? Sei lá, pessoal do lado do design, sabe? Gerente de projeto. Tenho certeza que eles possam... Eles tenham a vida tão estressante, às vezes até lidam com problemas de ansiedade, como qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento. Então, vamos que vamos. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Já no começo de 2021, né? É isso aí. Lá em 2021. Lá, né? Lá em 2021, né? Daqui 15 dias, né? Lá, mês que vem. Mas, em breve, a gente vai começar a fazer esse rollout, eu diria aí, né? Essa transição de um feed único para o DevHealth. Vai ter um episódio... Vai ter um show próprio lá no Spotify, né? Então, você vai poder assinar somente o DevHealth, se você se interessa pelo DevHealth. E, enquanto a gente não faz a transição total, a gente vai continuar postando alguns episódios, né? Até o momento que o DevHealth realmente fica isolado com o feed próprio, né? Durante esse período, a gente vai publicar nos dois feeds aí para a galera poder fazer essa transição total. E, como o Rafa falou, a gente não vai fazer curso de nutrição, não vamos fazer faculdade da área de saúde, mas vamos trazer muitos profissionais para conversar com a gente. Então, vai ser muito bacana isso. Vai ter, vai, live? Cara, depende. Pagando nós... Tô brincando. Vai se pagar. Vai se pagar. Vai se pagar. Muito bom. Não, gente, não tomem Herbalife, por favor. Só se pagar a gente, aí pode tomar. E acho que também uma outra coisa que ano que vem a gente finalmente, né, vai... A gente tá pensando em voltar, né, com realmente afinco, né, e com dedicação, eu diria, que é a nossa parte de vídeos, né? A gente tem um canal lá no YouTube paradíssimo, né? A gente nunca mais postou nada por lá, né? E o Ramon sempre teve o desejo, aí, de voltar pra fazer vídeos como a gente fazia antigamente. Então, provavelmente, você vai, em 2020, poder acompanhar a gente pelo YouTube também, junto com essa galera aqui, né? A gente vai... Com certeza a gente vai envolver vocês nessas bagunças aí dos vídeos. Ah, então eu tô esperando a minha cadeira gamer, o meu microfone... O setup, né, moleque? E, por favor, o setup, e, por favor, uma caixinha de tinta para a gente pintar nosso cabelo, porque a gente tem que ficar no estilo de streamer gamer, né? Todo mundo aqui... Ah, tem isso também. Cabelo pintado, cadeira... Eu tô precisando de umas luzes LED pra colocar aqui na parede também, se vocês puderem me dar. Vamos anotar... Por favor, Ramon, vai anotando aqui, vamos te mandar a lista no chat. Isso, vai mandando, vai mandando. E a gente vai mandando, né? Vai mandando lá, por favor. Isso, vai mandando, vai mandando, vai mandando. Esse lance que o Edu falou, por mim, eu sou... Com as metas do podcast, eu sou um pouco mais agressivo do que as minhas próprias metas. Então, o que eu desejo aí em 2021 é monopólio. É isso que eu quero. Foda-se eu que vocês... Eu quero monopólio, mano. Eu quero em todo lugar, velho. Eu quero programa pra caralho, Eu ouvi o falando, assim, por mim eu fazia vídeo, mano. Eu já tava... Vocês não têm noção da minha brisa, mano. Eu já tava já fazendo estimativa de custos pra construir um estúdio, já. Da onde quer tirar dinheiro? Eu não sei, não importa. Mas eu queria. A xera é foda. Patrocinadores, patrocinadores. Ô, Ramon, eu tava estudando fazer um mini-estúdio aqui, hein? Aí, ó. Olha lá. Aí, ó. Edu. Olha lá. Will. Me ouçam, cara. Vamos conversar. Separa aí, ó. Separa aí o fundo verde pra mandar pra tudo. Olha lá, fundo verde, a tinta pro cabelo, o microfone, a cadeira. Cadeira tem que ser mais de dois contos, hein? Senão não encaixa muito bem no vídeo. Por favor. Quero monopólio, mano. Áudio, vídeo, live, papel, matéria, escrito, leitura, balão. Quero tudo, mano. É isso. Balão é ótimo. Enfim, é... Piscina já tem. Tem esse que tá pintado, deve na estrada, no fundo da piscina. Vocês acham que é outro ramo do entretenimento esse aí? Talvez seja mais complicado. Ô, o D&E Gamer também, né? Olha aí, pensou, imagina, né? D&E Gamer, D&E Gamer. Eu já falei, inclusive, Poxa, isso daí é cara do zóio, hein? Pra gente fazer live... Aí, zóio. Bom, se alguém usar a minha ideia, foda-se, tomara que use, dê certo, porque não sei se a gente vai fazer isso, mas fazer lives jogando jogos enquanto discute perguntas que a galera manda sobre tecnologia e brigam uns com os outros num squad. Ia ser foda. Fechado, fechado. Tô dentro. Tá aí, essa é a meta pra 2021. A minha meta pra 2021 não, D&E, é essa. D&E fala, mas joga. Caralho! Eu e o Edu já jogamos, já jogamos um pouco, temos um amigo nosso, e assim, é muito exposed, entendeu? Então a gente tem que vencer direito, porque ali mostra a sua real face, sabe? É meio... Pô, mas já mostra aqui, mano. Quer dizer, tipo... Ah, cara, jogando, não sei não, viu? Jogando, você tira os piores demônios, né? Das pessoas ali, né? É isso, essa é a ideia, mano. Bom, enfim, galera, é isso, e quem sabe, no ano que vem, a gente não tem um feed aí só pra D&E Frontend, a guilda Frontend, né? Fica a dica aí. Ah, não, tô legal, tô legal. Ai, 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 eu quero vida, gente, eu não sei não, não sei se o pessoal queria tanto isso não, imagina. Fica indireta, mas direta aqui, né, na gravação e tal, né? Então... Um episódio por mês, topo. Tem que ser um quinzenal, igual o Dev Health, quinzenalzinho e tal, né? Daqui a pouco também vocês vão ver, vocês vão dobrar a meta ano que vem, entendeu? Vamos conversar sobre a nossa participação nos grupos e dividendos, aí a gente conversa. Vamos, vamos falar, vamos falar. Vixe, mano. Vamos abrir a negociação, né? Bom, é isso, gente. Então, esperem novidades nesse sentido pro Dev na Estrada ano que vem, mais gente também, junto com nós, tanto na parte de estrutura, né? Ninguém fala disso, mas custa bastante tempo nosso, assim, pra publicar episódios, manter redes sociais, manter as coisas funcionando, contato com empresa pra anunciar, fazer toda a gestão, né, da parte comercial nossa. Então, o contato que a gente tem com as pessoas, né, responder, Instagram, Twitter, toma um tempo considerável e é um projeto que a gente não ganha dinheiro, né? Que nem a Kate, a Kate que ganha dinheiro com prontinho. Eu sou exemplo aqui, né, gente? Mas a gente não, né? A empresária é ela, né? A empresária aí do ramo dos eventos, né? Olha só, hein? Mas a gente não ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro pra manter as coisas rodando, né? Então, mas a gente quer pra ano que vem ter uma verba pra poder movimentar, pra ter mais pessoas ajudando a gente, a gente consiga pagar, né, profissionais que consigam cuidar das redes sociais, cuidar do nosso site, enfim, esse é o nosso plano aí se tudo der certo, se a gente conseguir uma verba legal, mas também a gente tem pensado muito em trazer pessoas que queiram apoiar um projeto desse, se fazer parte, né, do DNE e queiram contribuir também, né? Em breve a gente vai abrir uma conversa sobre isso no Twitter pra falar um pouquinho dos papéis que a gente precisa dentro da organização DNE, né? E aí se você tiver a fim de se voluntariar e às vezes tá a fim de participar de um projeto desse também e ajudar com suas skills, a gente vai em breve abrir essas vagas aí. Imagina fazer uma entrevista, né? A entrevista é a gravação de episódio, né? A gente grava que isso expose desnecessário, né, tio? Imagina! Mas antes de abrir aí, que tal renovar o nosso contrato? Eu tô esperando, o usuário tá esperando. Opa! O Acabão falou que é renovação automática. É renovação automática. Renovação automática. Renovação automática? Pronto. Já gravou aqui? Tá certo. Tava no contrato aí? Já? Isso? Emílio, tamo preso, né, Safião? Já era. Vocês não leram, né? Vocês não leram a letrinha miúda, né? Até aproximou. A voz ficou até parecendo que tá falando no meu ouvido, como fosse um bagulho de cadeia, assim. O problema não é querer continuar, Emílio. O problema é que você decide sair. Caramba, parece que eu entrei numa pirâmide, né, bicho? Tem que trazer mais dois agora, que vão trazer mais quatro. Pra crescer sua rede multinível. Erbalife, é isso? Ó, Erbalife aí de novo. Patrocina nós, Erbalife. Mas é... Erbalife não é pirâmide. Ô, jurídico, não é pirâmide. Ó o Ramon buscando o protrocínio aí do Erbalife. Muito bom. E esse episódio baguncinha aqui que você ouviu hoje está chegando ao fim, né, nesse fim de ano de 2020, onde nós aumentamos aí o número de pessoas que seguem a gente no Twitter de uma forma absurda, né? Tem mais de... quase 11 mil. Não, eu já tô perdido lá. Nem lembro mais quantas pessoas seguem a gente, mas era um número considerável que eu tô enrolando aqui pra pegar. Tá vendo, porque a gente precisa de ajuda. Que são 12 mil pessoinhas seguindo a gente lá no Twitter, mais de 1.500 lá no Instagram. Então, continue ouvindo a gente, continue acompanhando a gente, que em breve a gente vai estar mais próximo, com mais conteúdo, mais... mais... mais humor, mais alegria, mais o quê, gente? Na timeline das pessoas. Mais rage! Acho que é rage! Mais rage! Mais rage, né? A gente podia ter um podcast só de rage, né? Ragecast. Vamos criar já essa marca aí, ó. Ragecast... Ó, a gente tá caindo naquele problema das resoluções de novo ano, que é exagerar e não cumprir nada. Exato. Mas nem sendo enxuto, a gente vai cumprir? Imagina ultrapassando. Esse ragecast aí tem no YouTube, né? É um canal... Ah, é? Tem também. Tem, ragecast. Já vi aqui. Ah, já era. Perdemos, esquece isso. Perdemos, esquece. Vamos pro próximo plano aí, né? Mas uma meta que cumprimos antes. Foi verificar, ah, não deu, check. Tá bom. Isso. Cumprimos antes. Muito bem. Então é isso. Querem dar uma palavra final aí pra todo mundo? Desejando algum... Algumas solicitações de felicidades pra 2020... Desculpa, 2021? 2020 nunca vai acabar, né? Acho que vai estar pra sempre, né? Acho que é. Muitos boletos pagos, muita felicidade, não pegar corona, se manter vivo. E é isso aí. Busquem conhecimento. Diria o eterno poeta E.T. Bilu. Ah, eu posso... Em vez de dar um recadinho, eu posso dar uma... uma recomendação de conteúdo? Pode, pode. Claro, claro. Claro, melhor que tudo. Assistam Se Nada Acontecer, Eu Te Amo, na Netflix. Muito bom, são só 12 minutos. O cara tá fazendo merchan aí. Conteúdo pago aqui, gente. Paga mais ali, ó. Netflix. Caramba. Patrocinar ninguém quer, né? É bom, chorei de soluçar. Só 12 minutos. Nossa, isso não tá na minha definição de bom. Chorei de soluçar. Cara, é aí que tá, né? Então, eu não... Assim, se eu quiser... Eu já falei, se eu quisesse chorar, eu olhava pra rua a vida dos outros. Eu não quero chorar. Eu não quero chorar. Abre a janela. Se eu quiser chorar, abri a janela. Então tá bom. Ó, um outro muito bom aqui também. Só nove minutinhos. Canvas. Vai chorar? É muito bom. Mas é Canvas... Não é o E.J.R.? Não, né? Só Canvas 2D. Cadê? É isso, então. Business Canvas? Então é isso, né? Business Canvas, né? Tipo, dicas... Dicas pra poder beber seu Herbalife, seu Shake Alive, e não é algo, né? Ó, na boa, o nome desse DNA tem que ser DNA Papo de Boteco Final. É, Botecão. Mas é, tá baguncinha. Já era. Falou de tudo, menos das merda. Tem que ser DNA que nunca acaba. É isso. Mas então, a última recomendação aqui, ó. 150 gramas, no máximo 140, pode variar até 160 gramas de cloro, mas mexe antes de jogar na piscina que vai, ó... Ufa, pensei que era outra coisa, cara. Eu também. Uia, rapaz. Meu Deus do céu. Agora beiramos o perigo. Bom, é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso podcast. Um bom 2021 pra vocês. Divirtam-se, mas não fiquem se aglomerando. Evitem encontrar as pessoas muito idade, risco, né? Pra evitar esse coronga aí que tanto nos permeou nesse ano. E... Eu tô aqui na... Eu já tô esperando. Tô esperando na ansiedade da vacininha chegar de leve e falar só vem. Só bota. Vem vacina. Vem vacina. Só bota. Quero todas. Só bota porque quer ir pro rolê seguir as três regrinhas. Bora. É isso. Forte abraço e nos vemos em 2021. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Aerolitos. Edição inteligente. Tchau, tchau